A minha filha hoje está com nove meses de vida. Ela chama Luísa. É a coisa mais linda desse mundo. É a alegria da nossa casa. Mas eu lembro quando a Luísa tinha um mês. Ela começou a apresentar um quadro muito estranho. De diarreia, vômito, começou a perder o apetite. Nós então decidimos levar ela ao hospital. Chegando lá, um médico muito atencioso atendeu ela. E fez todas as perguntas para nós, fez os exames. E decidiu que era necessário colocar ela no soro. Para repor o que ela tinha perdido. Eu e minha esposa ficamos tranquilos com aquele procedimento. Até que fomos levados para uma sala. E ali, eu vi uma cena que me marcou. Dois enfermeiros estavam tentando colocar a agulha no braço dela. Um segurava aquele bracinho que era desse tamanho. E o outro tentava encontrar uma veia que era praticamente invisível. Até mesmo aqueles enfermeiros mais experientes estavam achando aquela tarefa quase que impossível. E a minha filha, ela berrava. Ela gritava muito alto. Numa altura que eu nunca tinha ouvido antes. E às vezes, ela olhava no fundo do meu olho. E era como se ela estivesse dizendo para mim, Pai, o Senhor não vai me livrar? Pai, o Senhor não vai me tirar daqui? Pai, por que você está deixando eles fazerem isso comigo? Por que o Senhor está deixando eu passar essa dor? Na visão da minha filha, aqueles homens eram inimigos. Aqueles homens que estavam segurando o braço dela e fazendo ela passar dor. Estavam ali com um objetivo, machucá-la. Essa era a visão dela. E você pergunta para mim, Douglas, você não sentiu vontade de livrá-la? Senti. A minha vontade era tirar aqueles homens dali, mas eu nunca tiraria eles dali. Porque eu amo demais a minha filha para livrá-la desse sofrimento. Eu sabia que aquele sofrimento não era para a morte, mas aquele sofrimento era para a vida. Aquele sofrimento era para curá-la. Você já passou por uma situação assim? Onde a impressão que dá é que a sua alma está berrando e clamando por socorro. Que nas suas orações você está se derretendo na presença de Deus pedindo socorro. Me livra. Tira eles de cima de mim. Mas a impressão que você tem é que Deus está lá de cima olhando e não está fazendo nada. Que Ele está parado. Que Ele está vendo o seu sofrimento e não está fazendo nada. Mas o que Deus está dizendo para você hoje é que Ele te ama demais para te livrar. Porque você está vendo inimigos. Você está vendo pessoas te machucando. Mas Ele está vendo médicos te curando. Curando das doenças da nossa alma. Curando o seu caráter. Muitos de nós, por exemplo, tem uma doença chamada orgulho. E sabe qual é o remédio para essa doença? É um remédio muito ardido. Um remédio que quando entra dói. Chamada humilhação. Será que o que você está passando não é para curar você da sua doença? Qual é a sua doença? O que é que te afasta de Deus que está destruindo a sua vida? Em João, no capítulo 11, a Bíblia relata a história de um amigo de Jesus, Lázaro. E João narra que uma mensagem chega até Jesus. O seu amigo Lázaro está doente. E as irmãs dele, Marta e Maria, estão pedindo que você vá até lá e o cure. Mas Jesus diz uma frase para acalmar a todos. A doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas os discípulos e aqueles outros que estavam ali não entendem nada. Porque passando dois dias, Lázaro morre. E a Bíblia fala que Jesus não vai até lá. É como se Jesus deixasse Lázaro morrer. E passaram dois dias, Jesus decide ir até a Judéia. E antes de entrar na cidade, a Bíblia conta que Marta vem correndo em sua direção. E ao avistá-lo, Marta diz, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Será que você já disse isso para Deus? Deus, o Senhor chegou atrasado. Deus, o Senhor não agiu em tempo. Deixe-me ser uma voz profética na sua vida hoje. Deus nunca chega atrasado. O tempo de Deus é perfeito. Deus sabe a hora exata de te colocar na prova e a hora exata de te tirar dela. Porque o que você está passando não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. No capítulo 13, a Bíblia relata que através da ressurreição de Lázaro, uma multidão veio a crer que Jesus era o Messias. A Bíblia diz que uma multidão queria ver Jesus e queria ver Lázaro. E sabe qual era a pregação de Lázaro? Lázaro, eu estou vivo. Eu estou vivo. O que você está passando não é para a morte. O que você está passando é para que você fique um pouco mais parecido com Jesus. Deus está permitindo você passar por isso para que Ele possa transformar você em uma cópia de Cristo. Amém. 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 Amém.